Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada Amadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Tá ansioso Tá ansioso porque Você não faz ideia Do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova Está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca Perca mais o livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos São melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga Perca mais o livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu planejei O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa Deixa acontecer no meu tempo O amanhã O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 Então, deixa Obrigado, obrigado, Deus Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar É tão difícil É tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Me restaurou Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços e deu Me nova a vida Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu Ele me amou E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Ele me amou Por me amar Bem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem sei eu Nem tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Presta atenção isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não Sabe porquê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, não tema, filho meu Aleluia! Eu estou contigo, filho meu E se o teu barco parecer Eu estou contigo, nunca, filho meu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia, aleluia, aleluia Aramante, aramara, vassulha Aramante, aramante, aramara, vassulha Escute isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Escute isso aqui E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora a barça Sou eu dono do céu Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Eu comecei a cantar Quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade Eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade Eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade Eu fui batizado com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto Apareceu do nada em minha vida Não Apareceu no momento Que eu saiba de dificuldade Em dificuldade Há 3 anos atrás Eu tava passando por um deserto Na minha vida Onde nada fluía Nada acontecia Eu abria minha geladeira E só tinha água E eu lembro naquele dia Que eu comecei a profetizar E no mesmo dia Que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E eu tava louvando Eu sou uma menina Que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque Eu só ria pra ela E ela falou assim Assim te diz o Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração Que você fez Hoje O Senhor vai enviar A providência pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas Começaram a me suar E eu fiz a compra Do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus Que te faz sonhar É o Deus Que te faz realizar Aquilo que você não sonha Eu lembro num dia Que eu tava passando De dificuldade E quando eu orava Eu cantava essa música Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso Eu não preciso transformar Pedras e pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo eu estou Enquanto a minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Vim de pé Eu não vou Não vou perder A guerra E te louvarei Quando eu chegue a sair É mais É mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração Eu sei Senhor Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pão Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer de conquistar Eu sei de uma coisa 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 De uma coisa Eu sei de uma coisa A dor é mais que isso Eu posso não ver o amanhã Mas o que tem é Que esse deserto vai chegar O Senhor está cuidando de mim Com essa idade eu já ministrava Com essa idade eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver crianças Sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver crianças Sentindo a presença de Deus O que adianta ter fama O que adianta ter seguidor O que adianta se não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente a presença de Deus Eu quero que você ministra pra esse povo de novo Te adorar E te adorar Eu quis Eu não vou perder a guerra Aqui que sai o perfeito amor Aqui que sai Levanta suas mãos e declara isso em nome de Jesus Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida de ti Receba o teu milagre em nome de Jesus Aleluia O Senhor está cuidando de Deus O Senhor está cuidando de Deus Escute Parece que está tudo bem Não é assim? Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Tenho coração Sabe? Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço O teu coração Conheço você Por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não O controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi o controle 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 Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Eu sei Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não Mas eu não Perdi 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 não E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido Gisele estava esquecido Na cisterna estava esquecido Ferderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Beté estava esquecido O cego Martimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para me dizer Que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Só parece que está perdido Mas o controle, não Mas o controle, o controle, o controle ainda está em minhas mãos Em João 20, 29 diz Bem-aventurados os que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não E eu não perdi o controle, não Não perdi Não perdi Eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 Essa menina é uma bênção Queria que você prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me parou As pessoas não acreditaram A guerra, sabe? Me feriu Mas a experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Sei que esse vento Vai passar Também sei Que o meu milagre Vai Bate no teu peito Deus conhece A minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras venci Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Adorando Sobrevivi 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 Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que ele cuida Exalta que ele cuida Glorifica que ele cuida Louva ele Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio Um sonho Ai Essa guerra Não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai pra mim Se prepare Tem novidade Chegando 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 Deus Deus Deposta O cansado Levanta O caído Essa hora Calabastê Amém Que ele cuida Estou sentindo a graça de Deus Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Ou confiando Não desiste Não desiste Deus cuida 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 Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir Deus cuida de mim Não se preocupe, não se preocupe por quê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força, receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos para o céu Oh, aleluia Oh, aleluia Levanta as suas duas mãos Abre a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Se glória não pode ser melhor não Se aleluia não pode ser melhor não Coisa linda Como é que é o coro? Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor Pela vida dela Amor 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 pela vida dela Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar, o altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudade do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você Filho amado Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você Descansei de mim Descansei de mim Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem A morte atolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Só nasceu Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos Mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Que hoje viverei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei